É uma questão do concurso passado, concurso da minha cidade, concurso de Suzano 2019. Os tumores odontogênicos epiteliais são compostos por epitélio odontogênico sem a participação do ectomezenquima odontogênico. Ectomezenquima, nesse caso, de forma neoplásica. São considerados tumores do epitélio odontogênico. Também fica fácil, não é uma pergunta que gera tantas dificuldades. Nesse momento, está fresquinho. A gente já, vocês memorizaram com essa revisão teórica. Mas, é claro que quando a gente tem muitas matérias para estudar, isso, se for revisitado constantemente, também não vai ser difícil. Uma vez que vocês entenderam ou vocês memorizaram o jeito que eu expliquei, a regrinha que acabou ficando mais fácil, ajuda muito, fica muito mais simples. E aí lembrar algumas coisas. Ah, o odontoma não era epitelial. Daí já começa a eliminar. Tudo que tem ameloblástico e que não era ameloblastoma, também não é epitelial. Elimina. Lembrou do sarcoma. Sarcoma não é epitelial. Elimina. A alternativa é fibroma odontogênico. É o que eu decorei. Fibroma odontogênico, sementoblastoma e mitosoma. E aí a gente consegue, dessa forma, até por eliminação, chegar na alternativa correta. E eu falo para vocês, essa questão não é uma questão simples. É uma questão com nível de dificuldade muito grande. Então, esse é o meu objetivo. Esse é mostrar o caminho das pedras. O caminho das pedras é esse. A Alana está falando, ser um macete ajuda muito. E é para ajudar mesmo. É para facilitar a vida de vocês e vocês não terem dificuldade numa questão difícil. Esse é uma questão de grau de dificuldade grande. Ficou fácil agora porque o macete, eu acho que é um macete muito bom. Fica fácil de decorar dessa forma. Mas, lembra que não é só isso que cai em concurso. Cai em um monte de outras matérias. E aí, quando a gente tem uma grama de matérias muito grande, a gente acaba, se a gente não ficar revendo essa matéria, não é ficar revendo o vídeo, tá? É revendo resumos que vocês vão fazendo. Isso vai se tornando mais fácil. Tudo bom, Ziane? Boa tarde. Bem-vinda. Então, realmente, a questão correta, a alternativa correta, é a alternativa D, né? Lembrando da regra. Regra. A meloblastoma é um tumor odontogênico epitelial. É o mais importante da família. E na regra, na classificação antiga, tudo que tem tumor odontogênico era epitelial. Agora, vocês viram que na nova classificação de 2017, tem o primordial. O primordial é um tumor odontogênico misto. Mas vamos eliminando, né? Fibroma meloblástica, a gente lembra que é misto. Mixoma odontogênico, é mesenquimal. Odontoma composto, misto. Odontoma complexo, misto também. Fibrosarcoma, misto. Porque a parte do fibrosarcoma é a parte neoplásica mesenquimal, mas tem a parte epitelial do ameloblasto, né? Então, a meloblástica é a parte epitelial. E o tumor odontogênico de células granulares? Esse, na verdade, nem é um tumor odontogênico, na verdade, né? Se bem que células granulares existem, assim. Aí seria epitelial. E a alternativa E, fibroma odontogênico e sementoblastoma. Ambos da família mesenquimal. Aqueles três que você precisa decorar. Fibroma odontogênico, sementoblastoma e mixoma.